Boa noite, pessoal. Eu sou o Anzalac e nós estamos aqui para comentar a prova de literatura do vestibular da FUVEST 2013. Pessoal, foi uma prova muito tranquila, né? Acredito que os nossos alunos não tiveram nenhuma dificuldade para resolver a prova da FUVEST. Das oito questões de literatura, três versavam sobre várias obras, duas a três obras da lista da FUVEST, e apareceu mais ou menos uma questão de cada livro e ainda duas questões sobre o romance Tio. Bom, foi uma prova muito tranquila, uma prova com questões que o aluno poderia tranquilamente ir por eliminação, né? Por eliminação de alternativas, mas que exigiu que o aluno tivesse um mínimo de atenção com relação ao contexto histórico, econômico e cultural ligado a essas obras. Então, turma, nenhuma questão exigiu conteúdo profundo de literatura, de leitura das obras. A primeira questão nossa, a questão 76, é uma questão que aparece sobre o romance, exatamente o romance Tio. Então, um comentário de Araripe Júnior, que focaliza a ideia de que José de Alencar, nessa obra Tio, teria já aproximado dos padrões que seria a literatura realista, naturalista, que aparece na alternativa C. É interessante observar que uma análise mais profunda do romance Tio demonstra para a gente que não há nenhuma ligação do livro com o realismo naturalismo, já que é uma obra tipicamente romântica. Estão presentes as idealizações e a cena transcrita, né? Exatamente das festividades com relação aos escravos, é uma cena que é muito mais preconceituosa por parte de Alencar, na parte que não foi transcrita, do que propriamente uma cena de verossimilhança típica do realismo. Bom, a questão 77, versas sobre o mesmo livro. Então, considerada no contexto histórico, se refere Tio à desenvoltura dos escravos no exceto, que se entregam à dança, é representativa do fato de que? Bom, alternativa direta do aluno, se permitir a eles, em ocasiões especiais, sob vigilância, que festejasse a seu modo. As outras alternativas são absolutamente absurdas, né? A letra A, por exemplo, fala que foi muito branda a escravidão no Brasil, né? Isso é absolutamente absurdo, né? Creio que os alunos não tiveram nenhuma dificuldade para marcar diretamente a letra B, né? Era apenas uma permissão controlada, portanto, não havia total liberdade para que o negro comemorasse nas festas populares. Bom, questão seguinte nossa, 78, fala de Viagens na Minha Terra, já esperado, né, pessoal? Que ia cair Viagens na Minha Terra. Só que não cobra propriamente Viagens na Minha Terra, mas uma aproximação com outros romances, outras obras da lista de leitura obrigatória da Fulvestre. No caso, por exemplo, perguntava, em Viagens na Minha Terra, assim como em, que romance aproximaria alguma coisa de Viagens na Minha Terra? No caso, Memórias de Sagina de Milícias, que, embora elas se situem como obras do romantismo, ambas fogem do romantismo, que ambas criticam exatamente os exageros de idealização e de expressão da literatura da escola romântica. Correto? Muito tranquila a questão. Vamos lembrar que, junto com Memórias Póstumas, são obras que fogem, que rompem com os padrões estéticos do estilo ao qual, cronologicamente, estão ligadas. Muito tranquila, prevista, inclusive, na nossa aula de revisão. Leia o seguinte texto. Então, pedia, o autor pensava estar romanceando o processo brasileiro de guerra e acomodação entre as raças, em conformidade com as teorias racistas da época. Mas, na verdade, conduzido pela lógica da ficção, mostrava nosso processo primitivo de exploração econômica e formação de classes, que se encaminhava para um modo passavelmente bárbaro e desmentia as ilusões do romancista. Bom, claro que está versando sobre o cortiço. Quando a gente fala, então, em focalização, especificamente, de um processo primitivo de exploração econômica, de acumulação de bens, de formação de classes, nós vamos lembrar diretamente da figura de João Romão, não é isso? Personagem de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Então, ficaríamos com a letra C aí. Muito tranquila a alternativa. A questão 82 é uma questão que focaliza Memórias Póstumas de Brascubas. Então, olha lá. Em quatro das alternativas abaixo, registram alguns dos aspectos que, para bem caracterizar o gênero e estilo de Memórias Póstumas de Brascubas, o crítico, J. G. Merquior, pôs em relevo nessa obra de Machado de Assis. A única alternativa, então, que pede, que foge desse contexto, seria aquela que eles gostariam que vocês marcassem. Então, vamos ver. Nós vamos direto pensando na letra D. A letra D diz assim, emprego de uma linguagem que evita chamar atenção sobre si mesma, apagando-se assim por detrás da coisa narrada. Gente, todo mundo sabe que Memórias Póstumas de Brascubas é um meta-romance, ou seja, um romance que focaliza a meta-linguagem. E a meta-linguagem consiste exatamente no oposto dessa afirmativa. Pelo contrário, a linguagem, em vez de se apagar, ela ganha relevância diante da narrativa. O menos importante é o enredo, a história. O mais importante é o jogo de linguagem feito no texto, a meta-linguagem. Ok? Então, muito tranquila também a questão 82. Na 83, nós temos uma questão coletiva, juntando Viagens da Minha Terra, Memórias Póstumas de Brascubas. Então, a questão é interessante, que mais uma vez é uma de contextualização histórica. Então, eu perguntava para vocês lá, qual é o antecedente comum a esses três livros, menos ou mais imediato? Então, conforme o caso. Então, direto vem a letra A. Invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Vamos lembrar. Basicamente, existem memórias de um sargento de milícias, porque existiu a vinda de Dom João VI. Dom João VI veio fugindo exatamente das invasões napoleônicas. O contexto resultante dessa invasão napoleônica, do momento que Dom João VI vem para o Brasil, vai surgir como contexto histórico, econômico e político de Viagens da Minha Terra. E a primeira infância do Brascubas se dá exatamente a uma festa, inclusive, comemorativa da queda de Napoleão. Então, nós vamos ver que as três se ligam no contexto, então, da invasão napoleônica em Portugal. Ok, pessoal? Muito tranquilo. As questões 84 e 85 partem do texto Morro da Babilônia, do livro Sentimento do Mundo. Vamos lembrar? Ah, esse poema é importante porque, mais uma vez, Carlos Drummond de Andrade focaliza bairros, ruas e pontos do Rio de Janeiro. Mas mais importante que o aspecto geográfico desses pontos é o fato exatamente de ele fazer um contexto o quê? Social, um contexto mostrando a alienação da população do Rio de Janeiro. Porque o contexto político, o contexto histórico, o contexto social é o ponto mais importante do livro Sentimento do Mundo. Então, a questão dizia o seguinte, leia as seguintes alternativas sobre o poema de Drummond, considerando, no contexto do livro, a que pertence. Então, a primeira diz lá, no conjunto formado pelos poemas do livro, a referência ao Morro da Babilônia, feita no título do texto, mais as menções ao Leblon e ao Meia, a Copacabana, São Cristóvão e ao Mangue, presentes em outros poemas, sendo todas ao mesmo tempo espaciais e de classe, constituem uma espécie de discreta topografia social do Rio de Janeiro. Perfeita afirmativa. A preocupação do Drummond não é descrever bairros ou ruas do Rio, mas exatamente focalizar os aspectos sociais da população carioca. Ok? Então, a 1 correta. A 2 coloca que, nesse poema, assim como ocorre em outros textos do livro, a atenção à vida presente abre-se também para a dimensão do passado. Bom, gente, o presente é um fundamento do livro Sentimento do Mundo. Entretanto, sempre a memória do passado é importante. Então, está correta a 2. A 3 faz uma aproximação entre Drummond e a música popular brasileira. Essa aproximação é cabível ao Vinícius de Moraes, jamais à Carlos Drummond de Andrade. O estilo dele independe de um estilo de música popular brasileira. Então, ficaríamos com 1 e 2 corretas, alternativa letra B, né? De muito fácil também. E a 85 vai utilizar o texto do Drummond para fazer uma aproximação com um dos outros livros da lista. Então, coloca-se guardadas as diferenças que separam as obras a seguir comparadas. As tensões a que remete o poema de Drummond derivam-se de um conflito de, de que, gente? De classes sociais, tal como ocorre em Capitães da Areia. Ok? Muito tranquila, muito fácil. Foi uma prova aí que eu acho que não mediu absolutamente nada. Esperamos uma segunda fase, né? Que cobre um pouquinho mais nos alunos, um pouquinho mais de leitura, né? Demonstrando o trabalho que eles tiveram com essas nove obras literárias. Boa noite. Muito obrigado.